olá uma boa noite a todos gente hoje eu quero mostrar uma pedra que foi encontrado na areia de construção é olha aqui gente eu não sei que pedra que é não posso né é uma pedra diferente ó ela é toda cheia de de quina né olha bem transparente muito transparente ela é meio amarelada gente tipo uma amarelinho aí dá pra vocês verem olha lá é muito transparente ó bem resistente muito resistente e mas não sei que pedra que é então vou deixar aí pra vocês dar o comentário vou postar no youtube né e pra tá esperando aí um um comentário aí pra quem conhece né pra falar que pedra é essa ela é muito bonita olha ela é toda desenhada gente assim com quina para vocês geram ó olha e lá tá suja nem lavada foi do jeito que foi achado ela tá aqui e olha ela é muito resistente ela parece vidro gente vidro e brilha em olha Olha Ela brilha muito, 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 muito Olha que lindo, gente Olha que lindo É um amarelo bem clarinho, né? Vocês estão vendo aí Que eu tenho ali outras E dá pra ver a diferença, né? Que tá ali também pra fazer o vídeo que foi encontrado Mas já nada a ver igual essa aqui Essa aqui é super diferente dessa E a gente não tinha nenhuma ainda É a primeira, né? É a primeira que foi encontrada na areia de construção, ó Olha Olha Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixar o seu joinha, seu comentário Ativar o sininho pra receber novos vídeos, né? E eu agradeço de coração E olha, gente, olha Olha Então eu acho que deu pra vocês verem, né? Eu virei bastante aqui, né? Porque às vezes eu falando, eu me empolgo e viro bastante Não dá pra vocês verem Então Olha aí a maravilha Um abraço aí, gente Fica com Deus Sucesso no canal de todos E uma boa noite Com essa linda pedra que foi encontrada na areia de construção Tá bem? Bom, gente Um abraço aí Fica com Deus Tchau Tchau Tchau